Políticos devem passar menos tempo nas redes sociais e mais tempo trabalhando, disse, nesta quinta-feira 27, o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco PSD-MG. A declaração foi feita após agenda com o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Tadeu Martins Leite MDB, em Belo Horizonte. Ao responder uma pergunta sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal STF pela descriminalização do uso pessoal de maconha, Pacheco criticou parlamentares que usam as redes sociais para atacar instituições. Não podemos permitir que o Brasil vire um palco de agressões entre instituições, verboragia, disse Pacheco. O presidente do Congresso reiterou sua posição contrária à decisão da Suprema Corte no julgamento sobre maconha. No entanto, afirmou que a discordância não deve ser sinônimo de agressão. As pessoas que acham que agredir ministro do Supremo, pregar impeachment de ministro do Supremo, que... Aliás, nunca houve na história do Brasil que isso vai ser solução para o problema. Não. Dê lugar ao diálogo, ao respeito, ao trabalho, que vai ser muito melhor, concluiu. Agenda em MG Pacheco viajou a Minas Gerais na tarde desta quinta para cumprir uma série de agendas. O senador acompanhou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva PT durante um evento em contagem. Região Metropolitana de Belo Horizonte. Em entrevista à rádio Tatiaia, Lula elogiou Pacheco e disse que o senador só não será o próximo governador de Minas se não quiser. Acho que ele é hoje a maior autoridade pública de Minas Gerais. Ele pode ser o que ele quiser, disse Lula. O que acho é que não dá para a gente precipitar as coisas. Ele, como todo político digno, é cheio de dúvidas. Vamos ter que ter paciência. Temos tempo. No fim da tarde, Pacheco discutiu a dívida de Minas Gerais ao lado de deputados estaduais da região. Na próxima semana, ele deve apresentar um projeto de lei complementar com alternativas para quitar a dívida de estados com a União.